A resposta rápida do Dan, triple eliminação pra ele, Pino sozinho na bala, é o X1, ele tá procurando o jogador, tá no VIP, ele não tem certeza, vai procurando a oportunidade pra tentar buscar também o desativador, tem câmera fixa, destrói a Banshi, ainda tem essa câmera pra tentar atrapalhar, consegue quebrar, vai pro plant final, olha o avanço ainda, será que o Dan vai aguardar o momento certo, Pino consegue plantar tranquilo, mas agora vamos ver quem vai levar melhor, tá com pouca vida o Dan, qualquer balinha é pro Pino, será que ele vai garantir, se afastou, conseguiu pegar uma boa proteção através do aquário, Retalha, belo trabalho agora do Pino, 30 segundinhos agora é aguardar, exatamente, tem informação, o Dan recua, vai abrindo cada vez mais, na vantagem o Pino, ele não perdoa o Retalha, vai pra cima, garante o round, o round que a gente precisava pra chegar com moral nessa virada, vamos que vamos! Já consegue destruir o Júpiter de Sinal pra atrapalhar a vida dos drones, o Pino viu esse drone, ele sabe dessa posição, agora tem que tomar cuidado pra esse avanço, é bala! É bala! É bala do Pino na cara agora do Shepard, mas o joystick desconta lá no kamikaze, e já veio pra avançar, já viu o alarme, tomou conta da copa, vai pro prefare também, mais uma vez o jogador do time da Nip e o Muzi, mas se afasta e desce, Pino com mais uma, belíssimo trabalho, derruba o joystick, Psyche e Pino marcando ainda no coquetel, Dan vem descendo pela lareira, vai tentar surpreender, o Saiter tá com a bomba, desativador, cai ali na posição, mas ainda o Muzi deita e vai pro abraço, pra eliminar mais uma, é a tripla agora do Pino, bora pra esse 4K Pino, avança Saiter, pro 4K do Pino! Britânica! A finca sendo muito bem utilizada agora, né, o Solutov levantado pela finca. É, o Pino agora sim, pegando a eliminação pra cima ali no Yuzos, e o ataque vem inteiro pela construção, mas tem que tomar cuidado pela escada caveira, mas o Pino gigante lá por baixo, hein! Fazendo a eliminação, tirando mais um jogador, 3x3, 3 pra cada lado, e agora o Neo vai tentar a entrada pela varanda, tem jogador aí na parte do corredor caveira, o Pino pegou mais um, são 3 pra ir nesse round, vai derrubando todo mundo o Pino, esse é o Pino que a gente quer ver! O Nelo tenta fazer a entrada, tá já aqui por dentro da área de bomba, ele vai tentando brigar, mas na passagem, tá no chão, é o Muzi quem leva! Bom trabalho de defesa da Nip, 2x0, se deixar ele se enrola sozinho. A parte da capela e arsenal sendo utilizada pela equipe da Nip, e agora o Muzi na surpresa, pegando também aqui o Tyrant. Esse é o poder do brasileiro, né, ele vai ali sendo dronado, vai recuando de leve leve, e agora vai encontrar mais um, e olha o timing do Muzi! É disso que a gente fala, já pra buscar a eliminação também, pra cima do Soldov que veio na caçada. Agora sabe que ele vai ser encurralado ali pela parte da garagem, vem o Yuzus! Tentando, mas o prejuízo já tá feito, hein! Vem aí pra cima do jogador, o Muzi continua querendo comprar tempo, e até ali... Pelo restante de jogadores, pelo número restante de jogadores, ainda o Muzi não deveria abandonar a posição, deixa ele se caçar até o finalzinho mesmo, é isso que vai fazer, né Vick? Não, sem dúvida, né, se você tem já duas eliminações, ou seja, o Muzi já concluiu o seu papel, mesmo que ele seja eliminado aqui, ó, e vai pro terceiro. Pô, chegou ali na trocação, chamou pra bala, pode vir, é aqui o Muzirilo, acertou, vamos ver aí o Muzi. Mais uma tentativa, chega de outro lado, olha o Muzi, são três eliminações, vem pra cima ainda, vai tentando tirar o jogador. Vai em toda a quarta, e agora tá pela construção, vamos em busca do Ace! Cortes aí o Nelo! Não combinaram direito esse último lance, mas aí o Muzi já fez o estrago, né Vick? Tchau! Tchau!